Ó, vamos seguindo porque 4 pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas em uma batida entre um carro de passeio e um ônibus de turismo na MGC 122 em Camarinhas, zona rural de Montes Claros. Gente, coisa feia, viu? Com impacto, o veículo pequeno aí, ó, ele partiu ao meio. Pelo menos 13 pessoas foram levadas aí para o hospital da região. Duas delas em estado grave. Ó que cena horrível. Balança! O vídeo feito minutos após o acidente mostra o carro de passeio completamente destruído. Com o impacto, o veículo partiu ao meio. Um homem ficou preso às ferragens e três mulheres foram arremessadas. Todos morreram na hora. O veículo com placa de São Paulo bateu de frente com um ônibus de turismo na MGC 122 em Camarinhas, zona rural de Montes Claros. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e cinco do SAMU foram empenhadas para o socorro às vítimas. Acidente gravíssimo da MGC 122, próximo ao trevo da 251. Vítimas fatais, colisão ônibus e carro pequeno. Três óculos no local. Cerca de 35, 40 vítimas mais ou menos. Os pacientes, agora as vítimas, começam a ser removidas agora, sentido Montes Claros. Segundo a polícia, o ônibus seguia de São Paulo para a Bahia com 26 ocupantes. O motorista de 35 anos ficou preso às ferragens e teve diversos ferimentos pelo corpo. Já o idoso de 70 teve traumatismo crâniano. Os dois foram levados para a Santa Casa de Montes Claros, junto com outras oito pessoas que tiveram ferimentos leves. Duas mulheres de 42 e 46 anos e um homem de 56 foram levados para o hospital regional de Janaúba, sem gravidade. O trânsito no local ficou interditado nos dois sentidos. A perícia foi chamada e as causas do acidente serão investigadas. O trânsito no local.